A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira-me e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ver Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Congira-me e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Vem, mili, beijos pra você Fui Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escocham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini E bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé, três vezes no chão Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé, três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mini Você dança muito mais Olha só A mini vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili, beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique É pique, é pique, é hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora Rá, tím, bum Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns! Parabéns! Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira amiga e seus bichinhos Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramele Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramele Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramele é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da mina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a mina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Gira a Mili é linda E quer casar Ciriri pra cá Ciriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Vamos juntos para a selva Gira a Mili encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Gira a Mili mostra pra você Vamos lá Eu e você Na casa da Gira Mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopótamo e o tucão A Gira a Mili tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção UMA 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 U Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramilha mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué 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 Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Gira Mili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Mili, beijos! Mili, beijos! Agora sem cabeça e nem ombro! Mili, beijos! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Mili, beijos! Agora sem cabeça, ombro e joelho! Mili, beijos! Mili, beijos! Agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Mili, beijos! Mili, beijos! Mili, beijos! Mili, beijos! Vamos lá! Vamos lá! Toes, toes, eyes and mouth and ears and eyes Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Now let's bring everything back! Toes, toes, knees and toes Toes, 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 knees and toes Now let's bring everything back! Toes, toes, knees and toes, knees and toes Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha! Mili-mili beijos pra você! Tchau, tchau